morreram com medo dos judeus, com medo de morrer. E o medo, talvez o medo mais comum dos homens, é o medo de morrer. Hebreus 2,15 diz, E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus veio exatamente nos livrar desse poder, dessa morte sobre os homens. Todos os homens que morressem estavam decididamente já condenados ao inferno. Mas Jesus veio, morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados, levou tudo de ruim que era nosso e levou sobre ele. Então quando nós morremos, essa morte já não tem mais poder sobre nós, porque agora quem tem o poder sobre a morte é Deus. E nós morremos, o corpo morre, mas nós vamos ressuscitar num corpo glorioso, num corpo semelhante ao de Jesus, no arrebatamento da igreja. E todo o poder que a morte tinha sobre nós, de nós sermos lançados no inferno, já não tem mais esse poder. Quem tem o poder sobre nós é Deus. Então o crente nunca morre na verdade. O corpo vai morrer, mas vai ser transformado na ressurreição, no arrebatamento. Jesus vem e todos os que morreram serão transformados. Todos, é claro, aqueles que morreram crendo, morreram com a fé nessa ressurreição, com a fé em Deus. Então todos estes ressuscitarão para a glória, para a vida eterna. Então, a morte não tem mais poder, não tem mais a decisão de nos afastar de Deus. Mas agora não. Agora quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, se morrermos, o corpo morre, mas um dia ressuscitará, estará para sempre com o Senhor. Corpo, alma e espírito. Corpo transformado, porque no céu não tem lugar para corpo carnal, carne e sangue, não é a vida eterna. Então será transformado esse corpo em um corpo espiritual, um corpo celeste. A Bíblia, então, sempre nos adverte a fazermos a obra de Deus, sem temer os inimigos, que certamente se levantarão contra. Veja, aí, mas também se padecer, diz, por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não tem mais com medo deles, nem vos turbeis. Então Pedro falando sobre isso, ele diz que nós não devemos nos perturbar quando estamos fazendo a obra de Deus. Os inimigos vão se levantar, mas o máximo que eles podem fazer é nos matar. Mas matar o quê? O corpo. Que um dia vai ressuscitar, um dia vai ser transformado, e vai morar para sempre com o Senhor. Então, temer é melhor que ter medo. Então há essa diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. Muita gente confunde isso. Então a expressão temer a Deus parece associar a medo ou receio. A nossa ideia é que devemos ter receio e ter medo de Deus. No entanto, este é um enfoque errado para a palavra temer. Quando a Bíblia, em algumas dezenas de textos, refere-se a temor a Deus, não está afirmando literalmente que o homem deve estar com medo, cheio de receio em relação a Deus. Mas que deve haver, então, um sentimento de reverência e respeito do Senhor. Temer a Deus e, portanto, reverenciar ou respeitar ao Criador. Então existe aí essa diferença. O medo é uma coisa, o temor é outra coisa. O temor ao Senhor é descrito na Bíblia como a sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência em todos os que o praticam. O louvor permanece para sempre. Salmo 111, 10. Também é descrito aí o temor como esperança. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que o grande tesouro onde há inquietação. Provérbios 15, 16. Também, aí, o temor, ele é um tesouro. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33, 6. Também, é fonte de vida, né? Provérbios 14, 27. E também, aí, o temor do Senhor é eterno. Então, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19, 9. Também, o temor do Senhor é necessário nos servir. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então, sigamos o conselho de Deus. Salmos 115, 11. Diz, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Então, veja bem, também foi dito isso na aliança, né? Para Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Então, se o inimigo está ali, você está aqui e ele vem te atacar, Deus entra no meio e diz, opa, estou aqui, eu sou o escudo. Para chegar, ele tem que passar por mim. Então, é isso que quer dizer a palavra de Deus. Então, não fique com medo. Deus é o nosso escudo e o nosso galardão, o nosso prêmio também. Ele nos defende e ele não perde briga nenhuma. Nunca perdeu nenhuma luta, nenhuma batalha. Ele é vencedor. Até mesmo a morte de Jesus, foi a morte onde o pecado foi vencido. Satanás pensava que tinha ganhado essa briga, essa luta. Mas, ao contrário, ele perdeu. Porque, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, é que nós somos, então, salvos. É que nós nascemos de novo. É que nós podemos aí estar para sempre com o Senhor. Então, até mesmo na morte, Deus é vencedor. Glória a Deus. E nós sabemos que Jesus venceu a morte também. Ressuscitou e está vivo. Glória a Deus. Então, não tenha medo. Nós temos um exemplo interessante. O profeta Eliseu, guiado por Deus, estava derrotando o exército sírio sozinho. Cada vez que ele se preparava para atacar Israel, o profeta avisava o rei israelita que conseguia emboscar o inimigo antes que atacasse. O rei da Síria suspeitava que houvesse um espião em seu próprio governo. Mas era assegurado por seus homens que Eliseu era o responsável por suas derrotas. Então, o rei declarou guerra a Eliseu. Durante a noite, seu exército cercou a cidade onde o profeta vivia. O jovem que trabalhava com Eliseu levantou-se muito cedo na manhã seguinte e viu as tropas cercando a cidade. Ele ficou assustado e correu a Eliseu. O que vamos fazer? Então, isso lá está em 2 de Reis, capítulo 6. Você lê sobre essa história interessante. Com seus olhos naturais, então, ele viu a insuperável força do inimigo. E viu também a sua própria fraqueza. Era só ele e o profeta Eliseu contra um exército todo que estava cercando ali. Mas Eliseu viu a situação de modo diferente. Então, o modo de quem tem fé vê diferente as coisas. Quem não tem fé só enxerga que o inimigo é poderoso e só enxerga que vai ser vencido. Enxerga só os problemas. Já quem tem fé enxerga a solução. Tem fé em Deus, sabe que Deus é vencedor em todas as situações. Então, o profeta Eliseu, no ponto de vista espiritual dele, ele acreditava que o exército inimigo não representava nenhuma ameaça para ele. Ele confortou, então, esse jovem e disse, Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então, veja o segundo de reis aí, 6. Então, Eliseu e seu servo não feriram ninguém naquele dia. Deus entregou o exército cílio nas suas mãos e ele deixou que fosse para casa em paz. Aqueles soldados e o povo de Israel aprenderam a forte lição. Deus é maior que qualquer inimigo que enfrentamos. Então, devemos apenas confiar que Deus vai resolver todas as nossas situações, todas as nossas batalhas, entregando ao Senhor o nosso caminho para que Ele cuide. Então, precisamos lembrar a mesma lição quando nos levantamos para enfrentar problemas insuperáveis. Deus nos assegurou que o socorro está disponível. Precisamos abrir os nossos olhos e ver como Ele nos tem ajudado. Considere como nossos aliados são mais numerosos e poderosos do que as forças do diabo. Se você falar assim, mas são tantos demônios, o exército de Satanás é muito grande, existem milhares e milhares de demônios. Eu quero lhe dizer que o exército de Satanás só é uma terça parte do exército de anjos. Então, o nosso exército é bem maior. Nós não vamos perder batalha. Nós não vamos perder nem por causa do número de soldados e nem por causa de poder. O poder de Satanás não é igual ao poder de Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. Satanás antes era Lúcifer. Quem criou foi Deus. Se tornou inimigo de Deus. Mas ele não tem o mesmo poder que é Deus. Ele foi criado. Ele não é o criador. Ele não tem a mesma condição que Deus tem para fazer as coisas. Ele não tem os mesmos atributos de Deus, não. Então, não fique colocando em Satanás força maior do que ele tem. Ele vai até onde Deus permite. Não passa daí, não. Então, quando enfrentamos tentações, perseguições, outros obstáculos que ameaçam o nosso bem-estar espiritual, podemos recorrer às muitas fontes de socorro que Deus tem provido. Os cristãos fiéis podem nos auxiliar. É um exemplo, né? Efésios 4, de 11 a 16. Procure ajuda com os crentes, com seus irmãos. Efésios 4, de 11 a 16.